7 horas e 9 minutos, fazer com que milhares de pessoas riam e mostrar ao público o poder transformador do riso. Esse é o desafio da Dragões da Real, que promete para esse ano um desfile cheio de alegria e boas vibrações. Vamos ver então como é que o carnavalesco preparou tudo para encantar o público e os jurados. Bom dia, não sei se vocês me conhecem, meu nome é Mauro Quintaz e graças a Deus eu sou o autor do enredo da Revolução do Riso. E hoje eu estou aqui para conhecer mais um pouco o trabalho de vocês. O tema da escola Dragões da Real para o Carnaval de 2020 é a Revolução do Riso, né? Que é o grande poder transformador do riso. Eu queria que vocês passassem para o nosso público o que realmente faz, o que é necessário para arrancar o riso de um adulto ou de uma criança. O nosso trabalho começa quando o palhaço pegou um jaleco, estava passando na porta do hospital, pegou um jaleco, colocou o jaleco e se disfarçou de médico. Esse palhaço ele vai buscar lá dentro o que tem de bom e tentar trazer dessa criança que está doente, dessa pessoa que está triste, o que tem de bom dentro dela. Hoje em dia tem uma escola que formam os jovens que saem profissionais na arte do palhaço, então vai ter um monte de gente fazendo com que o mundo fique mais alegre, mais feliz e mais questionador. E realmente vocês acreditam que o riso é transformador? Sim, acredito, com certeza. A gente abre todo esse mosaico de relacionamento com o riso com um grande ataque. E que ataque vai ser esse? Não podia ser outro que é um ataque de riso. Quando a criança está muito triste e você consegue tirar um sorriso dela, é um sinal de uma coisa boa lá, que ainda está pulsando, que está vibrando e que a gente tenta trazer para a vida, para ver se melhora. O que gerou o enredo foi justamente o achado de um papiro do século III, onde Deus, a partir de um sorriso, criou o mundo. A gente fala da Grécia, a gente fala das comédias de Molière. E fecho amarrando tudo isso no que eu acho que é a grande manifestação e a grande representação do enredo em forma de trabalho, de trabalho social, que são os doutores da alegria. A nossa ideia é fazer com que o público absorva toda essa solidariedade e, saindo dali, consiga espalhar e deixar emanar essa alegria para o resto do mundo. Vem comigo, cacaiá, vá, 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 se eu não quero mais sofrer, nessa vida eu vou levar aquilo que eu vim. É alegria demais, né? A Dragões da Real vai ser a terceira escola a desfilar no Iambi, na sexta-feira, no primeiro dia do Carnaval, no Sambódromo.